Eu vou abrir a câmera agora aqui, passando por Anápolis agora e a gente presenciou ali uma Duster com a planagem bem no quebra-mola ali de Anápolis Brasília e Anápolis, assim que entra em Anápolis tem um quebra-mola assim que passou a rodoviária federal aí entra em Anápolis tem um quebra-mola a gente da direita, deixa eu contar a história pro povo a gente da direita, aquele jeito que a gente tá porque o carro que a gente pegou em Brasília agora tá com pneu muito bom, né, pra churro aí ele tava da esquerda lá, igual o ônix tá passando lá aí ele foi frear no quebra-mola pra passar e acoplanou, né, e pegou a contramão nossa ficou de frente pra nós e bateu no borde-rei da direita se nós tivesse um segundo na frente eu tinha batido na nossa lateral então fica aí a dica, viu o povo gosta de meter o pé quando tá chovendo o carro do cara novinho, a Duster, dessa nova perdeu o controle, assim, ele não tava correndo o que é importante é isso o que eu entendi o que eu entendi o que eu entendi ali é que ele viu que o carro perdeu a estabilidade e ele rodou o volante igual aqui nessa baixada aqui, ó enfinados, mais ou menos uns 20 anos atrás a gente descendo da esquerda lá no Açaveiro 99 era mais ou menos 7 horas da noite o nosso carro começou a ir pra esquerda e pra esquerda e o Marcinho ia pra rodar o volante eu segurei assim, ó, na lateral aqui eu falei, você não vai rodar não que a hora que ele pegar o asfalto a gente come a gente come, eu segurei aqui o volante abri o retrovisor da Açaveiro e eu banei a mão eu parei o trânsito pra trás também a gente ia cabotar aqui finados, né então isso aí foi a dica de hoje porque você perde a vida fácil, viu e agora a linha tá passando tá aí a dica esse pedaço minha aqui é de Anápolis pra Goiânia já então, hoje é quinta-feira, né just oito, nove de fevereiro de 23, né tá chovendo bom em Goiânia, viu já tá aí no YouTube pra vocês tá, tchau 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 tchau